A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seu irmão em Cristo, Mauro Souza, aqui no sertão do Nordeste do Ceará. E como é que está vocês? Está tudo bem? Preparei um lindo louvor para vocês, os inscritos do canal, com o operador Mauro Souza. Vamos ouvir este lindo louvor. Com isso você vai vendo as belezas do Nordeste. O Cordeiro descerá nestas nuvens, pra nos levar pra junto do Pai de Amor. Descerá nestas nuvens de algodão, ó que prazer, lá no céu do meu Salvador. Ele vem nestas nuvens de algodão, pra nos levar pra celeste arrumação. Ele descerá, ó que clarão e que amor, estaremos na maçã do Salvador. Jesus Cristo vem nos buscar, pra nos levar para a casa de seu Pai. Os santos anjos já estão a esperar, a ordem divina, para prender a Satanás. Ele descerá nas nuvens de algodão, pra nos levar pra celeste arrumação. Ele descerá nas nuvens de algodão, pra nos levar pra celeste arrumação. Ele descerá em sol de glória e amor. Estas nuvens de algodão, pra nos levar pra celeste arrumação. Estas nuvens tão brancas, meu coração do meu Senhor. Estas nuvens tão brancas, meu coração do meu Senhor. Estas nuvens tão brancas, meu coração do meu Senhor. Estas nuvens tão brancas... ... ...